oi gente tudo bem com vocês nós estamos aqui hoje na melhor sala de concerto do mundo que é a sala são paulo e nós vamos mostrar tudinho para vocês mas antes já deixa aí seu like já se escreve se você não for inscrito ou se chegou agora no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos eu sou elcio eu sou isaac nós somos os enviajantes vem com a gente a sala são paulo tem uma história muito interessante só que a história é longa e a gente vai tentar resumir para vocês e trazer informação de uma maneira mais sucinta para que não ficar também muito chato nós estamos no bairro de campos elíseos que era considerado o bairro da elite da época né dos grandes barões do café tanto que faz referência a chance eles e de paris na época a economia era movimentada pelo café café algodão mas o café era maioral né e o transporte era feito através de mulas e para poder facilitar o transporte para lugares mais distantes pensaram em construir a linha férrea que aí no caso aqui é a linha férrea sorocabana o projeto foi desenvolvido em 1925 só começou a ser construído só em 1926 e ficou pronta só em 1938 em 29 teve a quebra da bolsa de nova york que acabou acarretando um problema na economia mundial nacional também né no brasil e a economia do café e acabou afetando o café né gente a plataforma ficou pronta em 1933 mas só o prédio todo só ficou pronto em 38 já não havia mais motivo para existir a gente tá gravando aqui o trem tá saindo vou mostrar para vocês a helicóptero passando a próxima estação luz para vocês verem helicóptero passando trem saindo o cantinho viu essa sala tem que ser realmente muito bem estruturada para não receber todos os escritos externos e eu vou mostrar para vocês como é lá dentro para vocês entenderem como foi feito isso para a gente não ter essas interferências aqui do lado externo aí a gente tava falando como teve a quebra da bolsa acabou afetando a economia do país nacional do mundo todo e aí quando ficou pronto em 38 já não tinha tanto sentido porque não tinha renda suficiente para manter esse monumento né o principal motivo para a construção da sala são paulo foi dar um novo uso para esse monumento e tão importante historicamente né e com a construção a sala foi tombada e se tornou um patrimônio histórico e a sala é considerada uma das melhores salas de concertos do mundo e a melhor da América Latina e tá vendo esse teto aqui em cima ó essa parte cinza preta é preta cinza enfim comentem aí que que vocês acharam aí no vídeo preto assim então é o teto principal da sala do hall principal que é onde fica a sala de concertos a gente vai mostrar para vocês como é dentro explicar direitinho para vocês entenderem como é o funcionamento desse teto móvel que torna a sala uma sala viva vamos lá com a gente que a gente vai mostrar para vocês lá dentro agora e aqui é o hall de entrada da sala são paulo e a gente já tá indo a caminho do salão principal para poder assistir ao concerto e aí está aqui na casa é um ativo que tem uma loja também ó ó e a lojinha e o cheiro de café aqui é maravilhoso, gente. Não podia ser por menos, né? Monumento praticamente em homenagem ao café. Se vocês perceberem, esses ornamentos são marcados pelo estilo Luís XVI, que representa a época cafeeira, né? Ele é um prédio tombado, foi feita a restauração em 99, numa reforma, mas eles precisam manter piso, tudo do jeito que era, né? Por conta de ser tombado e de ter se tornado um patrimônio histórico. Vou dar um 360 para vocês verem esse hall de entrada aqui. Uma dica importante, já pague o estacionamento logo na entrada, porque aí na saída vocês evitam filas, e aí depois a gente vai tomar um cafezinho aqui, logo após o espetáculo. Bom, de segunda para sexta, o preço único é R$ 28,00, estábados, domingos, nasceram meio-dia às 16, preço único. E após o meio-dia e meia, é R$ 28,00 também. São muitos ornamentos, é uma riqueza de detalhes. Olha isso daqui. Olha esse mármore. Nós vamos mostrar para vocês, primeiramente, o acesso à plateia, que é a parte inferior. Mas a gente vai subir e vai estilar no camarote. E aí a gente vai explicar tudo para vocês, como que é que funciona isso daqui. Porque é um espetáculo. Porque é um espetáculo à parte. Olha esse teto. Nós vamos explicar tudo para vocês. Agora nós estamos a caminho dos camarotes. Mostra ali atrás que ali fica a distração. Ah, é. Olha aqui. Aqui nesse andar ficam os balcões e a gente vai subir mais um andar. E nós vamos ficar no camarote central, para ter uma visão melhor do espetáculo. Não é permitido filmar e nem fotografar o espetáculo. Mas a gente vai mostrar para vocês agora e explicar como que foi feita toda essa arquitetura, toda a construção da sala e do hall principal. Vou mostrar para vocês primeiro aqui, antes de subir para o outro camarote, de cima. O Isaac já está ali, me aguardando. A gente vai sentar aqui na parte central. Como eu havia dito, não é permitido filmar nem fotografar o espetáculo. Mas a gente vai explicar como que foi feito todo o conceito, como que funciona esse teto móvel aqui e ajustável para vocês. Bom, eu vou começar dizendo que... Bom, eu vou começar pelo teto, está vendo? São placas quadrados vazados. Cada um deles pesa em torno de 7 toneladas e meia. Estão vendo esses cabos de aço aqui? Todos eles são controlados independentes por elevador. O que torna a sala uma sala viva. Como que funciona esse teto, como a gente havia dito? Os elevadores, são 15 placas dessas, que a gente havia mostrado, quadradas. E os elevadores, são 15 elevadores também. Elas têm 7 toneladas e meia, aproximadamente, cada uma. Aí elas sobem e descem de acordo com o espetáculo. Ou seja, quando um compositor cria uma peça, um espetáculo, um concerto, eles definem o tamanho do espaço que é para ser feita a apresentação. Seja ele um pouco menor ou maior. Para que o som seja propagado por igual. Então, nesse caso, aqui essas placas ajustam o salão de acordo com a apresentação. Então, o que acontece? Não chega, até mesmo quando você vai ao teatro, assistir uma peça, porque tem aqui apresentação de coro, corais, né? Tem apresentação também da orquestra sinfônica. O que acontece? Para que o som não vá só até a primeira fileira, eles fazem todo esse trabalho para que o som se propague por igual por todo o ambiente. Se mantenha por mais tempo no ambiente. Todo o projeto arquitetônico da Sala São Paulo foi pensado na acústica do ambiente. Se vocês repararem, tem alguns desses quadrados que estão mais baixos, está vendo? Outros estão mais para cima. E o que acontece? O palco, tanto o teto é móvel quanto o palco também. Eles são ajustáveis de acordo com a apresentação. Todos os móveis foram pensados também à disposição dos móveis, os tipos de assento, o tipo de material utilizado. Tanto que vocês podem reparar que não há nem cortinas e nem carpetes. Isso tudo é para ajudar na acústica do ambiente. Até o ar-condicionado aqui é tratado de uma forma que deixa o ambiente mais confortável, que impeça também de desafinar os instrumentos, tanto as cordas vocais também do coro. É tudo pensado. E evitar de usar muitas blusas também, que isso também já interfere na acústica. Até as ranhuras das paredes, se vocês verem a coluna, foram pensadas para que tivesse uma melhor acústica no ambiente. Antes tudo era formato arredondado, tudo em concreto. Foi usada agora madeira palmarfim, para fazer todo o revestimento. Eles são mais longiníneos, mais retilíneos. É muito interessante esse espaço. Bom, como a gente está ainda em pandemia, não é permitido ficar sem máscara. Tentei gravar mesmo que a gente está isolado aqui, que não tem ninguém, vocês podem perceber. Não há ninguém perto, mas é proibido tirar a máscara até mesmo para foto ou vídeo. Então a gente vai tentar explicar para vocês de uma maneira... É porque é ruim ficar só mostrando o ambiente, porque fica meio maçante. Então o que acontece? Aqui nesse espaço, desse hall central, ele é cercado por outras antissalas que servem como uma espécie de bloqueio ao som. Tanto do trem que passa, do helicóptero, que a gente mostrou lá fora para vocês, todos os ruídos impedem de chegar nesse hall central. Agora eu vou virar e vou mostrar para vocês entenderem, conforme eu for explicando, o que era isso daqui, antes de se tornar essa sala de concertos. Aqui nesse espaço, que é o hall central, ele era antigamente um jardim de inverno. Aí o que acontece? Haviam seis palmeiras imperiais aqui e não havia um teto, era ao ar livre. Eles pensavam em colocar, em construir um... tipo um átrium de vidro. Isso tudo facilitou muito na reforma e na obra da sala, porque por ser um prédio tombado não poderia ser trocado todos os pisos, né? E isso facilitou, porque conforme foram crescendo as palmeiras, o piso rachou e quebrou todo. Então já ajudou para que ele fizesse todo esse preparo. Por baixo desse piso, como eu havia dito, foi feito todo um tratamento lençol freático. Depois eles aplicaram camadas de concreto, de madeira e ainda de neoprene, que é um plástico específico. Isso tudo ajuda a impedir que o barulho e a trepidação do trem chegue até a sala e atrapalhe o espetáculo. E aí, o teto, como não havia, também foi possível, antes de fazer o fechamento de vidro, foi possível fazer essa construção. Foram vários anos de estudos, muita engenharia, muita arquitetura envolvida. Dá até uma emoção, né, quando já começa o barulho e entra o espetáculo. Gente, para quem gosta de música e cultura, super recomendamos. É imperdível, não pode deixar de vir conhecer a Sala São Paulo. E o espetáculo é emocionante. Teve alguns momentos que eu até me peguei com os olhos cheios d'água. Eu sou bem chorão, sabe? Mas é incrível. Tanto a Orquestra Sinfônica, hoje foi o coral, mas é, assim, um espetáculo à parte. Como a gente havia dito, não pode filmar nem tirar foto do espetáculo. A gente pediu uma autorização para a gente poder gravar pelo menos um pedacinho para mostrar para vocês. Aí deixaram só um trechinho, bem pequeno, mas... Bem pequenininho. Mas pelo menos já dá para ter um gostinho de como é. Uma coisa que a gente não falou é que as portas lá dentro são bem vedadas quando começa o espetáculo. E a gente não escuta nenhum ruído mesmo da área externa. É incrível. Eu achei que dava para escutar alguma coisinha, porque aqui fora faz muito barulho. É fantástico. Bom, então, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda não for inscrito no canal, por favor. Já se inscreva. Já deixa o like, o seu comentário, que é muito legal a gente receber esse feedback de vocês. E ativa os sininhos para receber as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau. É possível visitar a Sala São Paulo gratuitamente, conseguindo ingressos através do site todas as segundas-feiras às 10 horas da manhã. Mas precisa ser rápido porque esgotam logo. Também é possível retirar diretamente na bilheteria. Os ingressos disponibilizados são para o final de semana seguinte à liberação. e os espetáculos têm duração de uma hora. Existem também as visitas guiadas agendadas pelo site com um custo de apenas R$ 5,00. PEDRAÇÃO . Amém. Não deixe de se inscrever no canal, ativar os sininhos para receber as notificações, curtir, compartilhar com seus amigos e deixar sua opinião que é muito importante para nós.